o pessoal seja bem-vindo a este canal mais um vídeo aí começando desde já senta o dedo aí se inscreva no like nos ajude todos esses pássaros que estão passando muito mais vocês vão ver neste vídeo sem mais delongas vamos começar o vídeo pessoal essa daí a saracura sanan pessoal olha que cena incrível que eu consegui fazer ó se percebe o quanto essa espécie é bem arisca né dá trabalho ser filmada pessoal esse daqui é o fim fim uma espécie bem conhecida aqui na nossa região e existe outros todos os subespécies são bem parecidas essa espécie eu acho ela muito legal pessoal devido a sua coloração seu tamanho essa espécie também pode ser avistada na cidade em pé de frutas geralmente olha só que registro pessoal esse daqui é o pica-pau de cabeça amarela isso aqui é o macho lá tem uma mancha vermelha no lado né na lateral isso quer dizer que ele é um macho que coisa linda né pessoal e ele ficou ali paradinho quietinho não se assustou eu pude filmá-lo tranquilamente por um bom tempo pessoal deixa seu like se inscreve no nosso canal aí e se for possível compartilhe nos ajude aí tá bom a sua presença sua visualização é muito importante para nós falando em pica-pau olha só esse próximo registro trata-se do pica-pau de banda branca estava bem próximo se alimentando ali também estava nessa árvore aí ó bem no alto essa vocalização no fundo do vídeo trata-se do fim 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 está vocalizando olha só que lindo sanhaço de coleira isso já é difícil de ser visto em pessoal é bem difícil é bem arisco essa espécie mas eu tive sorte mas eu tive sorte de filmá-lo de um pouco uma distância até longe hoje mas deu para filmá-lo para vocês para mostrar para vocês aí ó essa espécie uma espécie geralmente encontradas em pés de embaúba se alimentando do fruto da embaúba encontrei essa jandaia coquinho mas logo ela já voou não queria ser filmada olha só que registro interessante esse daqui trata-se do papa-formiga vermelho este é o pia cobra esta espécie tem mais de uma vocalização essa daqui é uma de suas vocalizações observe que agora já mudou sua vocalização observe que agora já mudou sua vocalização e aí 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 olha só que lindo o arapaçu de cerrado e aí e aí e aí E tudo indica que estava à procura de alimentos. Algumas pessoas pensam que essa espécie é uma espécie de pica-pau, quando na verdade não é. Essa é a sua vocalização. Esse daqui é o canado tipio. Olha só que canto lindo essa espécie possui. Consegui filmar também a choca do Planalto fêmea. Música Música Essa espécie geralmente é encontrada. Em matas. O Udu de coroa azul foi a última espécie a ser registrada. Música Por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Música 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 Música